Olá, Jovem Jurista! Aqui é o professor Ronaldo Bastos e no episódio de hoje, em alguns dos episódios seguintes aqui desse canal, eu vou tratar da Emenda Constitucional 111, que promoveu algumas alterações na nossa Constituição. Então, se você quiser se manter atualizado, sugiro que você continue aqui nesse vídeo e nos próximos vídeos. Já vou lhe dar um resumo do que essa Emenda Constitucional 111 fez com a nossa Constituição. Ela disciplinou a realização de consultas populares concomitantemente às eleições municipais. Ela dispôs sobre o fenômeno do Instituto da Fidelidade Partidária. Ela alterou a data de posse de governadores e presidente da República. E também ela estabeleceu algumas regras transitórias para a distribuição entre os partidos políticos de uma série de recursos, mas basicamente dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, se você quer estar atualizado em Direito Constitucional, vou tratar dessa Emenda Constitucional 111 e eu começo nesse episódio. Nesse episódio, eu vou falar exclusivamente das consultas populares serem realizadas no mesmo período das eleições municipais. Primeiramente, para você entender o que é uma consulta popular. Uma consulta popular é a convocação do povo de um país para que ele delibere sobre determinada matéria que tem uma acentuada relevância, não é qualquer matéria, é uma matéria que altere a vida das pessoas ou a vida institucional de um país. E essa matéria tem natureza constitucional, pode ter natureza legislativa ou pode ter natureza administrativa. Isso é uma consulta popular. Você tem que entender também que as consultas populares, existe uma lei no Brasil que regulamenta as consultas populares, que é a Lei 9.708, lá de 98. E essa lei no seu artigo 2º, ela faz a diferenciação entre plebiscito e referendo, né? Plebiscito e referendo são formas, são espécies da consulta popular. Entenda a consulta popular como gênero, cujas espécies são plebiscito e referendo. E qual é a distinção entre plebiscito e referendo? Ora, no plebiscito, a lei ainda não está feita, né? Então, existe um tema e o legislador quer saber o que é que o povo pensa desse tema. Então, convoca o povo por meio dessa consulta popular chamada plebiscito e o povo vai aprovar ou denegar o que o legislador quer. Esse tema não é, não existe a lei ainda, aí depois que o povo é ouvido é que se faz a lei. E o referendo é o contrário, né? O referendo existe a norma já e o povo vai aprovar ou reprovar essa norma. O último referendo que a gente teve em âmbito nacional foi sobre a questão do Sistema Nacional de Armas, Lei 10.826, de 2003. Beleza? Entendeu essa diferença entre plebiscito e referendo? O que é uma consulta popular? Qual o fundamento disso, né? O fundamento é que a gente vive uma democracia semidireta ou, melhor dizendo, uma democracia participativa, né? São sinônimos, democracia semidireta e democracia participativa. E essa previsão está lá no artigo 1º da Constituição. Quando diz que o povo é o titular do poder constituinte, diz a Constituição, todo poder emana do povo. E aí, no seu parágrafo único, ele vai dizer o seguinte, o povo exerce esse poder por meio de representantes eleitos, o que a gente costuma chamar de democracia representativa, ou seja, os políticos profissionais que estão lá no Congresso, mas também exerce diretamente. E a própria Constituição vai explicitar esse parágrafo único, vai esmiuçar esse parágrafo único, lá no artigo 14. No artigo 14, ele vai dizer que o povo participa, já que é uma democracia participativa, o povo participa da formação da vontade estatal, por meio, além de voto, né? Mas por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Pois bem, o que é que fez a emenda? A emenda, ela acrescentou dois parágrafos no artigo 14, o parágrafo 12 e o parágrafo 13, que vocês estão vendo na sua tela, e esses parágrafos dispuseram sobre o seguinte, dispuseram o seguinte, disseram que essas consultas populares que eu acabei de explicar, se envolverem questões locais, elas deverão ser realizadas no mesmo dia das eleições, né? Tem uma eleição marcada, existe uma questão local, e você vai votar, por exemplo, no deputado federal, no deputado estadual, no senador, e vai votar sobre esse tema, objeto da consulta popular. É isso que acontece nos variados cantos do mundo, que trabalham com democracia direta. Mais uma coisa que ela incluiu, como você está podendo ler aí, a convocação dessas consultas, todo procedimento de convocação dessas consultas, tem que se dar 90 dias antes da data das eleições. Então, a data da eleição é o primeiro domingo de outubro, como diz a nossa Constituição. Então, 90 dias para trás, já tem que ter essa convocação dessa consulta popular. Então, o povo já tem que saber que vai ter essa consulta popular. E a última coisa que dispõe esse parágrafo, é que não é permitida a utilização de propaganda gratuita no rádio ou na TV para a divulgação de argumentos favoráveis e contrários àquilo que está sendo consultado. Ou seja, qual é a consequência disso? Aqueles que são favoráveis ou contrários vão ter que utilizar de meios próprios para convencer os eleitores, convencer os cidadãos como eles devem votar favoráveis ou contrários a uma determinada política. Beleza? Deu para compreender? Essa foi a primeira modificação que a Emenda Constitucional 111 fez na Constituição. Acrescentou os parágrafos 12 e 13 no artigo 14 da nossa Constituição. Anote aí. Esteja sempre atualizado. Beleza? No próximo episódio eu volto continuando os comentários acerca dessa Emenda Constitucional. Até a próxima. Tchau.